HPV, papiloma vírus humano, é transmitido principalmente através de relações sexuais desprotegidas e está associado a diversos tipos de câncer, como de colo, útero, ânus, pênus, vulva e uretra. HPV é um vírus que se transmite através de relação sexual, então a gente está com essa divulgação em relação à vacina. Para as crianças, para as adolescentes que ainda não iniciaram atividade sexual, poder se vacinar, para que quando for ter relação sexual ela está imune do vírus. É muito importante entender como se proteger do vírus e mais ainda prevenir-se contra a doença. O Ministério da Saúde convoca adolescentes de todo o país para se vacinar e contra HPV. Tem um certo preconceito, porque devido a se associar a relação sexual, ainda ser um tabu, querendo ou não, ainda é um tabu entre as famílias e os pais geralmente acham que a filha não precisa da vacina. Mas é necessário que daqui a uns dias ela vai se casar, vai ter relação sexual e prevenir desde já. Metade dos jovens no estado do Pará precisam ser vacinados, já que a procura pela vacina é considerada baixa. Em Parauapebas, o quadro não é diferente. Em Parauapebas, infelizmente, ainda é baixa. A gente sempre tem essa vacina disponível nas unidades de saúde. E esse momento que tanto a Ministério da Saúde quanto o estado de Parauapebas está fazendo é em relação para poder a população se acostumar e inserir essa vacina, que já inserida, na verdade, no calendário vacinal da população. Vale ressaltar que as vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde do município. É importante também ficar atentos nos sintomas da doença. Como eu falei, nesse momento é um momento de sensibilização mesmo para poder inserir no cartão de vacina. E que as pessoas procurem mesmo que é algo disponível, algo que venha a favorecer a população para tardiamente não vir e desenvolver a doença. Começa a aparecer feridas, caroços na região genital, que pode vir até desenvolver em câncer anal, câncer de pênis, se não for tratado. Por isso é importância. Por isso é importância. Então os primeiros sinaizinhos são ínguas, aqueles nódulos em durinho, vai abrindo uma ferida, vai aumentando, podendo apiorar a qualidade de vida da pessoa. Deverão ser vacinados contra o HPV meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. É um momento de sensibilização porque é uma vacina de rotina do calendário nacional de vacina. Então sempre vai estar disponível, tem que estar sempre disponível. Obrigado. Obrigado.